A CIDADE NO BRASIL Quando parece que termina, é só o começo. Aqui não tem como dar um tempo e descansar. E é todo santo dia. Todo dia mesmo. Não tem tempo ruim. Nem trabalho fácil. Dor já é rotina. É meu cansaço que molha essa terra. É a minha esperança que gera a vida. E só depende de mim, mesmo sem saber como será amanhã. Porque se nada der certo, poucos são os que vêm aqui e põem o pé na terra pra ajudar. E tudo isso, pra quê? Papai! A CIDADE NO BRASIL E! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P. Obrigado.